Bom dia pessoal, estou aqui fazendo uma pesca diferente, essa daqui é uma pesca caipira Olha ali a boinha, vamos esperar ela afundar Para ver o peixe bliscar e fisgar e pegar o peixe E aí pessoal, acho que estou sentindo, está dando uma beliscadinha Vamos ver que peixe que é Olha Olha pessoal, olha Olha que bonitinha Deixa eu só pegar aqui Vamos tirar o anzol Vindo a boca dela Deixa eu pegar aqui Olha que bonitinho Esse é um carazinho né pai É um carazinho Olha pessoal que bonitinho Aqui eu estou em uma corredeirinha Certo? Num riozinho aqui Vamos soltar né Fazer a soltura do peixe Aí pessoal Ó Aí Foi embora Aí Foi embora pessoal Pessoal Olha eu acho que eu peguei mais um Ó Ó A boinha Tá meio Eu acho que eu estou sentindo aqui Eu acho que eu estou sentindo hein Vamos ver hein Ó Ó Ó Ó Acho que agora eu vou pegar hein Tô sentindo ele Tô sentindo Tô sentindo Aê Aê Aí pessoal Olha Olha Aê Mais um peixinho Aê Deixa eu pegar aqui Olha aquele carazinho legal Então que bonitinho né pai É Um cara bem bonitinho Verdade Tira certinho pra ele não machucar o peixe Só ele tem que abaixar as barbatanas dele aqui né Deixa eu tirar É Tira devagar Não 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 tenho pressa Só tô tirando aqui Vamos aqui Arma aí peixinho Você já vai ser sortado Arma Você ficar se mexendo com essa boquinha sua aí Não vai ter como eu soltar né Fica quietinho Fica quietinho hein Arma Deixa eu ajudar o seu Maicon É Aqui ó Vai Sim Vai 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 Dá a vida pro bichinho Aí Comei sujinho Mas ele vai pra vida Como vocês podem ver aqui pessoal Aqui é muito alto aqui Pra mim poder soltar Aí eu vou jogar ele aqui Ó Vai pra vida Vai pra vida bichinho É isso aí pessoal Continua lá Agora vamos continuar É O outro aqui né É assim mesmo É isso aí É isso aí É aí pessoal ó Vamos mais um Olha Dá uma olhada aqui pra vocês ver ó Preserve a natureza Vamos ter uma consciência Ó Lixo aqui ó Falei até pro meu pai Que vergonha né pai É isso daqui ó Depois tem que juntar Ó Olha o monstro É ó Deixa aqui que depois nós leva embora Verdade Vamos Deixar aqui pessoal Que daí eu vou levar embora Pra mim poder preservar a natureza Por isso que eu sempre digo Preserve a natureza É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí